Esta chamarrita nasceu há mais de meio século entre a saudade de uma mulher querida e a incerteza caminante de uma culatra de tropa seguindo os atalhos inquietos do contrabando rumbo aos pagos de bichadero De tanto bandear a fronteira na alma de nossos criollos fez querência dos dois lados E agora ressurge um bagé na voz de seus herdeiros Lissandro Amaral e Santiago Neto para volver a Lufogones e repisar viejos caminhos pelas achatadas da costa do São Luís pelas picadas escuras da Serra do Aceguá ou pelas canhadas imensas da Serrilhada E desta vez para contrabandear sonhos, esperanças e amizade Chamarrita, chamarrita, chamarrita e bichadero Te canto bem despacito pa que aprendan os pobleros Te canto bem despacito pa que aprendan os pobleros La guitarra é o seu horcón de esta frontera tan mía Mi abuelo la cruzou un dia e deixou un rastro guitarrero El cual encontré el sendero pa cantarte Tierra Mía La frontera está cerquita, ya nos vamos a arrimar Con la marcha de esta noche tal vez la pueda encontrar Pero no importan las leguas que en mi tropa de marchar Si a la vuelta compañero mi China me va a esperar Opa, 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 fora voy Ximarrita do meu pago Voltarei pra o teu amor Ximarrita do meu pago Voltarei pra o teu amor Igreginha Piraí Me vuelvo alegre y feliz Por Paso Real de Sanz Hospital y bichadero Pueblito en esta ocasión Quiero volver enseguida Y no encontrarte dormida Prenditar el corazón Opa, opa, fora voy Ximarrita do meu pago Voltarei pra o teu amor Ximarrita do meu pago Voltarei pra o teu amor En mis maletas troperas hay de todo para ti Goiaba da abacaxi Rapadura tendeixita Mira Urisa que quero Tenerte sempre bonita Cantando la chamarrita Cantando la chamarrita Cantando la chamarrita Cantando la chamarrita A tu ser o bichadero Opa, opa, fora voy Ximarrita do meu pago Voltarei pra o teu amor Ximarrita do meu pago Voltarei pra o teu amor Chamarrita Chamarrita, chamarrita 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 Que bichadero Te canto bien despacito Pa' que aprendan los puebleros Te canto bien despacito Pa' que aprendan los puebleros Te canto bien despacito Pa' que aprendan los puebleros Te canto bien despacito Porque aprenda a sua vida